As obras na ponte da Avenida Loreto, próxima ao Parque Ecológico, começaram no dia de hoje, a recuperação do grupo de abastecimento de água da região leste. Interditada desde amanhã desta terça-feira para que possa ser recuperada, a ponte deverá ser reaberta tão logo as obras sejam concluídas. A previsão é de que na sexta-feira o tráfego já esteja liberado no local.